E aí, galera, beleza? Começar o vídeo de hoje, por enquanto, de noite, de anterior, mudaram as vagas aqui do apartamento, do prédio, e eu peguei umas vagas no meio, cara, e a pior coisa já poderia acontecer. O meu vizinho, do lado direito aqui, já deixou o carro dele completamente pro meio, assim, cara, tinha um... eu vou mostrar pra vocês ali. Então, a primeira coisa que eu fiz, tô chegando aqui, escrevendo uma carta, uma letra de analfabeto, uma letra horrorosa, mas acho que dá pra entender muito bem a minha mensagem, se liga. Eu tô tampando aqui que tem meus dados, e uma letra de analfabeto, desculpa. Olha lá, Lucas Fontana, por aqui, no apartamental, por aqui. Essas vagas são apertadas. Deixei meu carro exatamente no meio. Vi que deixou um bom espaço da coluna direita. Por favor, muito cuidado com o meu carro. Não tem um risco ou ovinho. Se tiver dificuldade, me avise que para o carro pra você. Por favor, qualquer coisa, me ligue e conversamos. Obrigado, deixei aqui o meu contato. Cara, eu não sei nem o que falar, meu. Acabou com a minha noite agora. Cheguei, vou mostrar pra vocês. Quem entende, quem gosta e quem cuida um pouquinho de carro, vai entender o porquê que eu tô assim, cara. Se liga. Se liga. Nossa, esse cara aqui estourou. Olha isso. Olha a vaga do cara entre duas colunas. Olha que maravilha. Nossa, esse estourou. Espaço maravilhoso. Olha isso. Agora se liga na minha vaga. Ó, tá aqui o Compass novo. Olha o meu carro ali. Se liga. Olha as vagas. Ó, olha o espaço que o cara deixou aqui, cara. Olha isso. Olha o espaço que o cara deixou aqui. Agora, olha o meu carro, se liga. Esse é o espaço que eu tenho pra parar o Subaru. Olha o retrovisor aqui. Tá quase encostando um no outro. Eu já vou deixar isso daqui aqui. Não sei como que eu posso deixar. Assim. Vamos ver se ela vai conseguir ler. Pelo amor de Deus. Tá aqui virado pra cima. Não tem como ver. Olha isso. Então, o meu carro tá aqui. O outro vizinho ali foi mais consciente. E ó, vocês vão entender porque eu já deixei o Compass saindo aqui da vaga. Eu já cheguei aqui pra fora já avançando, mas beleza. Aqui tem bastante espaço pra passar. Vocês vão entender o porquê ali atrás. Agora você liga o outro vizinho aqui, ó. O outro vizinho, beleza, velho. Fez o esquema que eu sempre fiz ali quando eu parava naquela vaga. Que é colar os carros aqui no pilar, certo? Pra deixar o carro do meio com espaço. É o mesmo espaço, cara. Tem um pouquinho mais de espaço aqui. Um pouquinho coisa que eu deixei o carro um pouquinho torto. Mas enfim. Esse é o espaço que eu tenho. Olha e fala, velho. Imagina o que tá passando na minha cabeça agora aqui. Pra quem não entende carro, pode parecer um problema bom, velho. Mas quem tem um carro que é um xodó, sabe exatamente o que eu tô falando. Quando você chega aqui e você vê que o seu vizinho de vaga ali, que você vai conviver com ele agora durante um bom tempo, pelo menos dois anos eu acho que é a rotação das vagas aqui, já parou o carro dele no primeiro dia de rolê. No primeiro dia que as vagas mudaram, já parou o carro daquele jeito. Você já fica mesmo assim, cara. Tomara, tomara que tenha sido só uma vacilada pontual, velho. Vamos lá. Eu deixei o STI aqui avançando pra cá. Por quê? Porque eu tenho um vizinho aqui que deixa a bicicleta, cara. Então as chances de esses negócios caírem e caírem no carro, putz, existe. Não tem nada. Esse carro não tem um risco. Não tem um risco esse carro. Você liga a porta, ó. Vou até filmar aqui pra onde você não já precisa. Não tem um risco na porta. Dá uma sujeirinha aqui. Ó. É, reflexo. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Ó, é lisa. Ah, Lucas. Isso é chato. É um carro, tal. É coisa que se... Por conta de uma coisa, você desamassa e pinta. Isso aqui se chama Blumica, a cor desse carro. É um tricote azul, cheio de pigmento, cara, que só Subaru tem, cara. Já pintei o para-choque na nossa. E assim, se você pegar alguns ângulos, você percebe diferença. Não adianta, velho. Tinta de montadora. Se acontecer alguma coisa com essa porta, ó. Se entrar agora aqui, ó. Se a pessoa quiser entrar por aqui, inevitavelmente ela já vai encostar a porta aqui no meu carro. Ela já vai... Eu espero que a pessoa tenha sã consciência, cara. Um bom senso de não tentar entrar pelo lado do motorista. Foi até isso. Eu até pensei. Falei, cara, será que eu jogo até o limite mesmo pra pessoa se ligar que ela parou errado? E ela nem tentar entrar por aqui, pra ela tentar entrar por aqui, ó. Porque aqui tá tranquilo. Aqui tem espaço, ó. Tô passando aqui, ó. Tranquilhaço. Aqui tem espaço. Dá pra entrar numa boa por aqui e entrar pelo lado do passageiro, certo? Eu espero que a pessoa tenha sã consciência, ó. Essa boa consciência, na verdade. Bom senso. Será? Essa é uma coisa que eu tava até pensando, cara. O que vocês fariam? O que vocês fariam, cara? O que vocês fariam, mano? Vocês colocariam o carro mais pra cá ainda pra mostrar, cara, meu. Pô, você parou errado, meu. Parou muito errado. Parou em cima da faixa, quase. Ou vocês jogariam mais pro lado do outro vizinho ali e minimizariam o risco. Eu não sei o que eu faço. Eu deixei no meio. Pô, não vou penalizar o outro cara. Não faz sentido nenhum penalizar o outro cara, né? Mas olha isso, né? Olha isso, sério. Pô, primeiro dia a pessoa para assim, velho. E sabe que vai ferrar o cara do meio. Olha isso aqui, cara. Vou mostrar de novo. Olha isso aqui, meu. Pô, que desânimo, cara. Pô, agora eu vou dormir preocupado aqui. Que se a pessoa acordar mais cedo do que eu, se ela quiser entrar aqui, fora aquelas pessoas teimosas, não, vou tentar entrar aqui. Vai arrebentar a minha porta, velho. Fogo, né? Isso é algo ruim de morar em prédio, cara. Eu não sei o que eu faço. Ah, Lucas, bota aqui nossa vaga. A Carol vai sair mais cedo do que eu. Não sei o que eu faço. A Carol vai sair mais cedo do que eu faço. Achei melhor. Eu vou acordar mais cedo e eu puxo os carros aqui depois. Eu venho e puxo para a Carol. Eu não estou a fim de correr o risco. E agora já estou pensando outra coisa, tá? Se a pessoa for prega mesmo, se não tiver, sei lá. A pessoa que faz aquilo ali, ela pode muito bem querer sair aqui, virar direto e pegar aqui essa ponta do para-choque. Pode ir, sei lá. Ah, velho, já estou sofrendo aqui, cara. Entendeu aquela pessoa desligada? Ah, beleza, dá para sair direto. Vai querer vir aqui, vai querer sair direto aqui. E eu ainda prejudiquei um pouco o cara da outra vaga agora. Parei o Subaru mais para lá até do que deveria. E botei o Compass não cabe aqui. Ele está lá, está no final da vaga agora. Não cabe. Os carros não cabem nessa vaga. Ele está exatamente... O Compass está na vaga, tá? Tem o quê? Mais 10 centímetros aqui. Só que eu não quero deixar tão perto da bicicleta. Então está aqui agora. Beleza. Não cabe na vaga do meio. O ST está basicamente grudado aqui no Compass. É que na lente até parece que tem espaço, velho. Mas aqui, ó. Deixa eu ver. Não cabe. Na minha mão não cabe, tá? Beleza. Aí, olha o meu medo agora. O cara sai aqui e vai tentar virar aqui já direto. Não vai fazer a curva. Tem que vir bem aqui para frente. Aí você começa a virar aqui. Aí talvez deva passar. Mas, putz, meu. Me dei mal nas vagas aqui. Se o meu vizinho aqui da esquerda fizesse exatamente igual os meus vizinhos aqui da direita fizeram, eu estaria tranquilo. Fala, putz, beleza. Peguei dois caras conscientes aqui. Duas vizinhos conscientes. Mas não. Deixar com esse espaço aqui foi bizarro, velho. Vou subir, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa. Mas antes eu vou filmar também aqui a porta do Compass para mostrar que não tem absolutamente nada. Se surgir qualquer coisa aqui, eu vou ficar revoltado, velho. Poxa. Vamos lá. Para vocês, vai continuar aqui. Espero que seja boa. Vamos ver como serão os próximos dias, cara. Só espero não terem uma notícia triste aqui. Só pode ser sacanagem. Olha isso. Sentei aqui no escritório agora. Falei que vou esfriar a cabeça um pouquinho antes de tomar banho, antes de dormir. Ah, vou entrar um pouco no Instagram. Entrando no Instagram, a primeira coisa que aparece aqui. Olha isso. O item interno mostra o morador tentando estacionar a caminhonete na garagem. Ele parece ter dificuldade. Manobra, desce para analisar. E quando volta para a caminhonete, vem a surpresa. O motorista engata ré e bate de propósito no carro do vizinho. Veja de novo. O carro fica prensado contra a coluna de concreto. Depois, o motorista estaciona a caminhonete, desce tranquilamente, dá uma conferida e vai embora. Agora, não sei se vocês conseguiram perceber por causa do tamanho, mas o cara do Sonata aí, no caso da gravação, ele parou o carro completamente todo, está até fora da vaga dele. E para ele abrir a porta, ele estava de boa, né? Era só ele parar ao contrário. Talvez parar de frente fosse melhor. Mas, enfim, o cara da picape deve ter passado por isso alguns dias seguidos e perdeu a paciência. Só que eu não tenho uma picape, eu tenho um STI e espero muito que tenha sido um erro pontual do meu vizinho. Eu já estou subindo os materiais aqui agora para o editor, para o Eric. Falei, o Eric, olha isso aqui, cara. Mandei para ele e falei, meu Deus, ele falou, não é possível, Lucas. Pois é, velho, é possível. Bom, enfim, tomar um banho. Vamos para o dia amanhã, vocês vão ver logo mais nesse próprio vídeo. Você vai rolar. Uma consciência. Que menina, bom dia. Nossa, sono. Bastante sono. Não dormi nem quatro horas. Vou dar uma pedrinha. Tá, mãe, esse moleque. Olha o Tom, viu, o pé dele. Vamos acordar, Tom? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amor, tudo bom? Bom dia. Meu, ferrou, meu. O vizinho. Precisa ver o jeito que ele parou o carro. Mas eu vou tirar a foto, então. Não, já tirei, já gravei, já fiz tudo, meu. Fez? Já, você não está ligado. Hã? Você me mandou, não dá? Não, eu vou te mandar. Mas ferrou. Eu fiz uma cartinha. Hã? Fiz uma cartinha. Cheguei ontem aqui de madruga, fiz cartinha e deixei lá. Você escreveu o quê? Escrevi, por favor, toma cuidado no carro. Você parou mal, tá lá. Não deve ter saída ainda. Bom, deixa eu preparar o Pedrinho aqui, vou levar ele para a escola. Vamos lá. Hoje é o dia do pijama, então a gente vai de pijama. Que cara é essa? Hã? O meu leãozinho? Hã? Bom, bora, vamos lá. Mamãe já vai sair junto com a gente. Eu volto para casa depois que eu tenho que gravar umas coisas por aqui. Bota. Bora, 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 bora. Por que você está levando a xícara? É, terminou de tomar café no carro? É, então, compra uma daquelas garrafinhas tele. Melhor. Vamos ver se o vizinho já saiu, meu. Se liga. Ontem eu fiquei chichando muito, chachá. Amar muito, chachá. O vizinho da esquerda, beleza. Ele fez bonitinho, fez o que a gente sempre fez ali. Olá, falou. Ah, ele já saiu. Ele já saiu, já saiu. Foi errado? Foi errado. Ah, não, ali não deixou. Ó. Ah, não, beleza. Ó, agora sim. Fechou. Ele arrumou? Arrumou. Agora tá bonitinho. Ufa. Muito obrigado, vizinho. Provavelmente você não vai ver esse vídeo aqui, mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sério. Você acha que ele não ia arrumar com o Subaru do lado? Não, não sei, amor. Não vai saber. Não, mas tem gente que não faz nem ideia que seja e não tá nem ligado. Bom dia, amor. Beijo. Tchau, filho. Tchau. Tchau, meu filho. Vou levar esse gostosinho. E eu vou levar esse gostosinho. Puts, obrigado, vizinho. Graças a Deus. Ótimo. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha o trânsito já que tá fazendo isso aqui. Tudo isso aqui é trânsito pra descer, pra cair na minha rua lá. Pra depois ir lá sentindo marginal, cara. Pedrinho já na escola. Uma delícia, o moleque é muito gostoso, cara. O moleque é muito gostoso. O moleque tá muito gostoso. Ele de leãozinho é imbatível. Bom, tô muito mais leve. De novo, pode me chamar de bobo, de ficar assim com as de carro, mas eu fico. Sempre fiquei, provavelmente, se eu tenho essa idade e continuo ficando, provavelmente assim ficarei. Mas beleza. Bom, agora volto pra casa, tenho trabalho pra fazer por lá. Só que hoje eu vou ficar bem cansado, bem cansado mesmo, porque dormi muito pouco. O podcast foi até bem mais tarde ontem. Era chegando em casa, rolou aquilo. E todo dia agora acordando mais cedo pra levar o Pedro pra escola. Hoje vai ficar mais cansativo, o final do dia vai ficar bem cansativo. Bom, vou voltar pra casa aqui, pra gente já continuar conversando. Bora, beijo. Vamos ver, eu vou demorar um tempinho. O que ele vai ter que fazer, cara? Esse risco eu vou ter que continuar correndo. Se eu não deixo o STI aqui assim, ó, exatamente na linha, o Compass fica muito lá pra frente, cara. Ele deve atrapalhar a vida desse vizinho e de todo mundo que quiser fazer, principalmente daquele vizinho ali, de fazer a curva de sair pra esquerda. Esse daqui nem tanto, mas aquele ali eu vou prejudicar. Bom, agora eu não sei o que eu faço, mas deixa eu te mostrar. Mesmo assim, ó, o carro não cabe. Isso aqui é um carro sedã, certo? Aqui, tá exatamente em cima da faixa, tá comendo um pouco da vaga do vizinho. E aqui ele tá assim. Bom, agora eu não sei o que eu faço, ó. Tô com um pouco de peso na consciência aqui. Não sei se eu escrevo um obrigado e deixo ali, mas, pô, vou deixar mais um papel no carro do cara, o cara fala, pô, e aí, meu irmão? Você acha que eu sou o quê, cara? Ou se eu deixo só quieto. O que vocês fariam agora, hein? Porque agora ele foi, pô, ele foi legal pra caramba. Agora ele deixou justinho, 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 ó. Se ele deixar assim, e o outro vizinho deixar daquele jeito, tranquilo. Conviveremos super tranquilo, porque daí sobra espaço, ó. Agora o tamanho que sobra de espaço aqui. E vai sobrar o mesmo tanto de espaço aqui, ó. Porque eu deixei o carro exatamente no meio. Desculpa, tá, vizinho? Perdão, é que ontem eu cheguei, cara. Fiquei, meu, fiquei emocionado. Caramba, agora eu tô com peso na consciência. Acho que eu vou deixar um... Se eu tivesse um post-it, beleza. Acho que eu deixaria falando, valeu, obrigado. Vou deixar outro, um negócio gigantesco ali, ó. Bom, vou comer uma mão aqui. Já deu um tapa no cabelo. Bora ter umas coisas pra gravar. E o dia está cheio. Depois eu falo pra vocês o que vai falar, mas vocês vão acompanhar. Bora. Vamos. Marketo, tá. Tá. É só É só É só Beleza, cafezinho tomado Agora eu vou gravar aqui um lance rapidinho Pra abastecer aí E pra galera que sempre pergunta sobre milhas Viagens, o que que vale a pena Fiquem espertos, vai rolar agora do dia 10 ao dia 15 Só do dia 10 até o dia 15 Pra quem for cliente do Abastecer aí Se você não é cliente, cara, clica no link aqui Já baixa o aplicativo, não tem custo nenhum pra você Quando você abastece seu carro na rede piranga ali Você usa o aplicativo do Abastecer aí pra pagar Você pode pagar no cartão de débito mesmo É rapidinho, velho Ó, vou pagar no Abastecer aí O aplicativo gera um códigozinho ali Você passa pro cliente, ele já coloca ali E já acredita automaticamente a sua conta no Abastecer aí Então além de você ganhar cashback ali Você ganha também os quilômetros de vantagens Agora se liga nessa pegada Esse mês agora, outubro, é o mês de aniversário do Latam Tá, Latam Passes Que é aquele programa também de fidelidade da Latam Então o que que tá acontecendo? Quem tem o aplicativo do Abastecer aí Pode trocar os seus quilômetros de vantagens Com 40% de bônus na compra de milhas Então você troca 100 quilômetros de vantagens Cara, 100 quilômetros de vantagens Você... Qualquer abastecimento de carro Você já ganha mais do que o dobro disso Mas você troca 100 quilômetros de vantagens Por 10 mil milhas 10 mil milhas Você trocando por 10 mil milhas Você ganha mais 4 Você ganha com 14 mil milhas Então, velho Tem que ter... Por vezes Isso é menos do que o preço De uma passagem de ponte aérea De São Paulo pro Rio de Janeiro, cara Então é surreal Então quem gosta de viajar Quer aproveitar essas coisas Não deixe de baixar o aplicativo aqui E não deixe de surfar essa oportunidade Beleza? Eu vou gravar isso aqui agora Pros stories ali Porque isso aí tem que ser publicado ainda hoje Já me troquei aqui Tô pronto Bora fazer um treinão rapidão Hoje é rodízio do Subaru Então isso me atrapalhou também Tive que esperar agora Dar 10 horas pra sair com o carro Bora Pra fazer um treino Que hoje o bicho vai pegar ainda Vou fazer um monte de coisa Depois eu vou ter que voltar pra casa Vou pegar a moto ainda Pra continuar o dia Se for assim sempre tá tranquilo Dá mais que espaço pra eu entrar aqui Tranquilo E ainda tá longe a porta Então nunca abateremos porta aqui Ótimo Já na marginal aqui Temos um problema com o STI Vamos tentar resolver isso hoje Tomara que seja Olha Nossa senhora Que linda RS3 Um monstro 2.5 também O mesmo tamanho de motor Do que o STI aqui Mas aqui nós temos Cinco cilindros É linda né É linda Teria Teria fácil Teria fácil 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 Que carro lindo Olha lá Nossa senhora Esse freio Meu Deus Bem legal Olha a frente do carro É animal Pode falar o que quiser Olha lá Que carro lindo Aquela vaguinha né Longe De tudo e todos Esse carro é lindo né Esse carro tem algo Tipo que eu tinha no Evo Cara Eu não consigo sair do carro E não olhar pra trás Cara Isso aqui é muito bonito Mas eu vou trocar essas rodas Caramba Bonita a Mercedona hein Nossa Carro bonito Caramba Linda Bora Fazer um treinaço A senhora da academia Tranquilas Vamos nessa Treino finalizado Cara Delícia Nossa Como é bom treinar Cara Vou agilizar Agora vou deixar as coisas Aqui no carro rapidão E vou subir pra almoçar Aqui no shopping mesmo E saio voando Lá pra CF Pra tentar resolver Essa questão aqui Do STI E tudo mais E aconteceu um negócio Cara É muito louco Aconteceu um negócio Agora na academia Depois eu falo pra vocês Explico direitinho Mas é impressionante Que se você deixar A sua cabeça Ela pode te levar Do 0 a 80 Pra um caminho ruim Muito rápido Muito legal Essa é a parte legal De envelhecer Aprender como Sua cabeça funciona Já na CF Performance Aqui O tio já deu uma olhadinha E tal Ali o seu pacato Polo Ninguém danado Isso é um slipper E vamos embora Temos aqui Uma coisa muito gostosa Olha que delícia Fabiã tem aqui É O Miguelito É Cara Olha isso aqui Cara Isso aqui é uma delícia Olha esse pé Que vontade de morder Oi cara É Vamos fazer bastante bagunça Pro seu amigo Pro Pedro É Esses vão causar Vamos causar Esses vão causar Que delícia Não quero encostar Mas que delícia Que bebê delicioso Parabéns gente Parabéns mano Da hora Parabéns Já saí Ô Que Citroën bonito Que DS bonito Né Que DS É esse Já saí ali do ACF Muitas conversas Trocar da spoiler aqui no canal Mas muitas conversas boas E é só isso que eu posso falar Bora lá Agora eu vou Dar um pulinho ali A pedinho Na GP Parts Ver as possíveis Novas rotas Do Subaru STI E é isso Muito bom Muito bom Bora Isso aí Em casa São cinco e pouco Agora eu estava Em cima da ponte Às cinco horas Pra quem não sabe Em São Paulo A gente tem um rodízio Que uma vez por semana Você não pode sair Com seu carro Mas rodízio Não é pra cidade inteira É no centro expandido Então da marginal Da marginal Pinheiros Pra lá Marginal Tietê Pra lá Pega rodízio Da marginal Ou seja Do rio Pra cá Não pega Então eu estava Exatamente Cinco horas da tarde Que começa a valer Passar Passar valer o rodízio Às cinco às oito Eu estava em cima Da ponte Consegui chegar em casa Foi legal Fui lá na Divadas Foi legal pra caramba Vamos ver Ainda estou bastante Indeciso aqui Do que fazer Vamos ver Chegamos A mamãe está Fazendo aula de inglês E aí Como você E aí Meu Deus Galera Eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou encerrar Esse vídeo Que começou na madrugada De ontem E tudo mais Confesso que eu estou Um pouco cansado agora Vou aproveitar Esse molecão aqui A gente vai tomar um banho A gente vai se divertir Um pouquinho agora Eu vou um beijo Anão pra vocês Fiquem com Deus E até amanhã